A esclerose múltipla é a doença não transmissível mais comum do sistema nervoso central em todo o mundo, atingindo mais de 2 milhões de pessoas. Essa doença crônica, ou seja, de longa duração, ocorre quando o sistema de defesa do corpo humano passa a atacar o próprio organismo, atingindo capas protetoras dos neurônios. Esse processo inflamatório pode ocorrer em diferentes partes do sistema nervoso central e, por isso, pode ocasionar diferentes tipos de sintomas, dependendo da área atingida. E eles são muitos. Vista embaçada, tontura, fraqueza, formigamento, tremores, falta de coordenação motora, perda de força muscular e de sensibilidade, dificuldade de concentração, problemas de memória e até transtornos emocionais. A médica explica que muitas vezes é difícil identificar a doença no início, pois os sintomas podem desaparecer durante um tempo. O paciente apresenta um sintoma inicial e, às vezes, é um sintoma neurológico sutil, muito leve. Você tem o surto, o primeiro surto, às vezes, uma manifestação sutil. E, muitas vezes, esse paciente remite esse surto. Esse paciente, às vezes, pode não ficar necessariamente com aquela sequela. Mas, ao mesmo tempo, você tem formas mais progressivas, onde cada surto, cada novo surto, vai gerar uma sequela para esse paciente. Esses neurônios são formados por algumas partes importantes, que aqui seria o núcleo. E a parte importante para as doenças neurológicas é essa estrutura aqui, em rosa, que é a bainha de mielina. Essas estruturas possuem proteínas. E, no caso das doenças neurológicas, o nosso próprio corpo produz anticorpos que vão atacar essas proteínas, no caso da esclerose múltipla. Ao degradar essas estruturas aqui, a transmissão dos impulsos nervosos, que antes era de maneira saltatória e bem rápida, passa a ser muito lenta. Recentemente, pesquisadores da UFSCar e da USP desenvolveram um sensor para diagnosticar precocemente a esclerose múltipla. Usando um microscópio de força atômica, os cientistas criaram um método que identifique em pacientes até uma quantidade pequena dos anticorpos que atacam o sistema nervoso central nos casos da doença. A tecnologia ainda não está disponível no mercado. Eles incluem uma proteína que está aqui na região da bainha de mielina. Então, seria uma estrutura reconhecedora. Então, se nós pegarmos uma amostra de um paciente que tem a doença, ele vai apresentar os anticorpos que geram a doença. Então, com esses sensores nanotecnológicos, nós conseguimos detectar a presença desses anticorpos de maneira muito sensível. Mesmo que estejam em uma concentração bem baixa, esses sensores podem detectar a presença deles. Então, no momento que a gente consegue descobrir como elas agem dentro do corpo, o mecanismo de ação delas, para a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir achar uma maneira de curar ou amenizar a dor desses pacientes. As causas da doença não são conhecidas e, por isso, não há como prevenir. Também não há cura para a esclerose múltipla, mas ela pode ser controlada. A partir do momento que você tem o primeiro surto, você tem vários tipos de tratamento. Geralmente, nós entramos com imunossupressores, medicamentos que vão suprimir a ação exagerada, exacerbada do sistema imune, para que esse paciente evite novos surtos. Mas o acompanhamento não ocorre apenas com remédios. A fisioterapia, por exemplo, também é fundamental. Na Unidade Saúde Escola da UFSCar, é ofertado tratamento gratuito, em diferentes áreas para pessoas com esclerose múltipla, que sejam encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde de São Carlos. Com o tratamento correto, é possível que esse paciente tenha, a longo prazo, uma qualidade de vida, uma vida normal, que ele conviva bem com a doença. Eu tenho vários pacientes que têm esclerose múltipla, que estão com tratamento adequado, e eles estão praticamente tendo uma vida normal.